Se me olha por cima, me trata como menina Mas eu sei do que eu sou capaz Eu tenho um sonho, por ele eu vivo Minha vontade é de ser muito mais Ruling Vanessa, baby What y'all know about that, huh? Mais do que filhinha de papai, menina de sociedade É com risco, eu venho de baixo Eu me perco, mas me acho Sou coragem, sou verdade Sem bobagem, falsidade I feel that Você me viu crescendo e sabe o que eu passei Sabe de onde eu venho, quanto eu lotei Quanto eu me empenho, está no meu lugar Pra cantar Eu vou cantar ao vento Eu vou cantar Vou dar seu pensamento Eu vou cantar Antes de me julgar Ouça o que eu tenho pra falar Vejo o que eu tenho pra mostrar O preconceito é o maior defeito Aquela dor que nunca sai do peito Mas quem é vivo sempre aparece Sente apontada, mas depois esquece Eu sou regida pelo amor Minha vida pela frente O jogo apenas começou Eu vou fazendo diferente Eu sou aquela galinha e volta Que quer sempre melhorar O jeito de voar Você me vai cantar Eu vou cantar ao vento Cantar Mudar seu pensamento Cantar Eu vou cantar ao vento Cantar Mudar seu pensamento Cantar Antes de me julgar Ouça o que eu tenho pra falar Vejo o que eu tenho pra mostrar Ouça o que eu tenho pra falar Vejo o que eu tenho pra mostrar O que eu tenho pra falar Alissa, você é um super star Couldn't seen it any clearer do binoculars So I seen it all Through the lenses of my chrome hearts Use a woman of my own hearts Mas they were no crystal Stay on my toes like Baryshnikov Cause you've been quite known to dance with stars This thing of ours It's not a la costra, no extra It's more like How can I get close to? Your body's calling So I'ma go on and pick up With your relationship With no hang-ups It can't be about just us Cause just us It's just like law Ain't no rules When it comes to love and war Me and your Minds can collide And create something So fly Você me viu crescendo E sabe o que eu passei E sabe de onde eu venho O quanto eu lutei O quanto eu me empenho Buscando o meu vulgar Ouça o que eu tenho pra falar Veja o que eu tenho pra mostrar Ouça o que eu tenho pra falar Veja o que eu tenho pra mostrar Yeah, man Vanessa, I see you, baby Whoa Mm, 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 mm Obrigado.